A nova imobiliária tem uma ótima notícia para você que está pensando em realizar o sonho da casa própria ou investir em um terreno. O residencial IP2 está com 100 lotes disponíveis. Com toda a infraestrutura entregue, pronto para você construir seu novo lar. Entre em contato hoje mesmo com a nova imobiliária e agende uma visita no local. Residencial IP2, com lotes disponíveis em todas as quadras do loteamento. Nova imobiliária, realizar seus sonhos é a nossa missão. Professor Maria Alice, o que a POSP está fornecendo de ajuda para os candidatos desse concurso que o Estado abriu? Bom dia, rádio ouvintes. A POSP, como sempre, sempre pediu os concursos, que é uma maneira do professor ser efetivo e não ter tantos problemas de atribuição de aula no começo do ano. E mais uma vez agora, ela está oferecendo cursos para esse concurso de professores estaduais. São Paulo está oferecendo curso online, tanto da parte legislativa, de legislação, como a parte pedagógica. E algumas subsedes também oferecem curso presencial. O da POSP, em São Paulo, é virtual. Nosso aqui é presencial. O nosso curso aqui, ele é ministrado pelo doutor Orlando, que é o nosso advogado regional aqui. E serão feitos quatro encontros aos sábados de manhã, das oito e meia ao meio-dia. E as pessoas que quiserem participar, como que tem que fazer? O curso é oferecido para associados. Quem não é sócio, pode vir no primeiro dia, que vai ser sábado agora, dia 17, e se associar e já participar do curso. Tanto a POSP, em São Paulo, como a subsede de Oswaldo Cruz, ela oferece as apostilas. São Paulo oferece a apostila pedagógica. Nós aqui, nós vamos oferecer a pedagógica, que é a mesma de São Paulo, e a de legislação, que ela é feita pelo doutor Orlando. Quer dizer, é um material completo. Completo. Muitos professores, hoje efetivos, fizeram o curso com a POSP. A gente fazia o curso lá na ETE, que a gente não tinha salão, a gente fazia o curso lá na ETE. Agora, nós temos o salão, então o curso é aqui na subsede mesmo. Professora, o Estado anunciou a prorrogação das inscrições, então, podem ocorrer aí de mais pessoas participarem do curso de vocês. Sim, elas venceriam na segunda-feira, dia 12. Foi prorrogado até 27, se eu não me lembro, né? As inscrições. As inscrições. Então, o que é que a POSP pede? Professor da categoria O, façam as inscrições, façam o concurso, estudem, porque são 90 mil professores categoria O, mas as vagas são só 15 mil. Mas, no edital do concurso, está explicando que será uma maneira de classificar esse professor para pegar aula no ano que vem. Mesmo que ele não passe, ele estará numa lista para contratações temporárias. Quem for classificado em 15 mil e um, ele vai ser o primeiro da lista para pegar aula no ano que vem. Então, quem não fizer o concurso, vai estar lá no final da lista para classificação de aula no ano que vem. Então, é uma recomendação da POSP. Todo professor, principalmente categoria O, façam a inscrição do concurso e façam o concurso. Para quem não sabe, o que é o professor da categoria O? Professor categoria O é aquele que não é efetivo. Todo ano ele entra numa classificação, por tempo de serviço ou não, né? Agora com a PEI está um pouquinho diferente. E ele pode pegar aula ou não. Então, esse, mais do que ninguém, precisa estar bem classificado. Muito, muito bem classificado. A nível de Estado. Uma das críticas da POSP, professora, é que o governo do Estado não abriu vagas suficientes para demanda que existe de aulas, né? A senhora disse aí, 90 mil professores categoria O, quer dizer, tem muita aula, tem vaga para professor, embora o Estado tenha criado só 15 mil oportunidades. Essa é uma crítica que a POSP faz? É uma crítica ferrenha da POSP em cima disso daí. É uma judiação, um concurso que vai arrecadar muitos, em termos de valores, para ele efetivar 15 mil só, no universo de 90 mil professores que não são efetivos. Quer dizer, há uma necessidade de 90 mil, o Estado abriu só 15 mil vagas. Sim, sim, é isso daí mesmo. Tá bom. Quem quiser mais informações, procura vocês aqui, em qual endereço, qual telefone, explica para a gente. A POSP subsede aqui é Avenida Kennedy, 293. O telefone daqui é 3528-3144, no horário normal de atendimento. Para qualquer esclarecimento, ligue para a gente. E aí E aí